Música Nas últimas três semanas, o que tem pautado a mídia em todo o mundo é a renúncia do Papa Bento XVI. O que evidencia ainda a força que tem a Igreja Católica em todo o mundo. Sob o ponto de vista administrativo, os motivos que tem vindo à tona são as brigas, as intrigas, as hipocrisias assim definidas pelo próprio Papa Bento XVI e a disputa pelo poder. Se olharmos sobre o aspecto ético e moral, sobre os quais a Igreja guarda uma relação muito próxima, pelo menos devia, os escândalos não são menos graves. O primeiro deles, financeiro, com a demissão do presidente do Banco do Vaticano, embora fosse este uma pessoa da extrema confiança do Papa Bento XVI. Quando olharmos o aspecto para com a relação da Igreja com os fiéis, encontra-se o escândalo da pedofilia, escândalo sexual dos mais graves, com a conivência direta de quem deveria combatê-los. E isto também pesa sobre a responsabilidade do Papa Bento XVI. Quando olharmos para a figura do próprio Papa, vamos encontrar, segundo o próprio Vaticano, em notas e mais notas oficiais, dito pelo próprio Bento XVI, a sua condição física e a sua saúde, que já não mais lhes permitem, nesse instante, assumir todas as responsabilidades que a Igreja assim o exige. É para analisarmos os vários aspectos, hoje, da renúncia do Papa Bento XVI, que nós retornamos, retomamos aqui a apresentação do programa Visão Política, para analisarmos os vários ângulos dessas questões e para conversar, nos ajudar a entender o que representa e quais as causas da renúncia do Papa Bento XVI, nós temos as participações dos nossos convidados colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, também professor, que inclusive responde pela produção aqui do programa, o Reginaldo Vasconcelos, que também integra e colabora conosco aqui no nosso dia a dia. E o professor, historiador, Rui Martinho Rodrigues, que também é o nosso convidado colaborador. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você assinante apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje como convidados os nossos colaboradores, os professores Reginaldo Vasconcelos, Rui Martinho Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues. E obviamente que a pauta do programa não poderia ser outra, senão a renúncia do Papa Bento XVI, que é a pauta hoje, como disse, da mídia em todo o mundo. Rapidamente, só para que o assinante possa perceber qual é a visão de cada um dos senhores, o professor Rui Martinho, o que representa para a igreja, nesse instante, a renúncia do Papa Bento XVI, depois de quase seis séculos. O último que renunciou foi em 1415, se não me falha a memória. É, 600 anos quase, 598 anos. É o primeiro caso de renúncia nos tempos modernos. E parece ser realmente renúncia, porque os antecedentes, outros casos de renúncia na Idade Média, eles lembram mais uma renúncia por livre e espontânea pressão do que propriamente uma renúncia. mas todos os cardeais que se pronunciaram, disseram, se declararam surpresos, embora tenham também declarado compreender o gesto e procurado justificar. Mas o fato é que isso denota isolamento. Isolamento em política, estamos falando de política em ambos os sentidos. Política de um chefe de Estado, porque o Vaticano é um Estado meio virtual, porque é um complexo de palácios, mas é um Estado do ponto de vista jurídico. E também do ponto de vista de liderança religiosa, porque uma instituição religiosa tem uma dinâmica interna que tem caráter político. Mas isolamento em política é fatal. Ele parece ter se isolado. Nós podemos conversar mais tarde sobre o que consiste esse isolamento e de que decorre esse isolamento. E a outra possibilidade é que ele tenha tentado fazer o sucessor. Provocar uma sucessão vivo para fazer o sucessor. Se for isso, ele pode estar tão equivocado quanto o nosso homem da vassoura. Professor Roberto, qual é a sua perspectiva? Eu acho que o Rui colocou muito bem. E, claro, eu não vou até 500 anos atrás, porque eu não pensava nem em nascer, né? Mas o que a gente sabe, ele foi muito preciso quando ele falou que o Vaticano é um Estado virtual, quase virtual. É uma ficção político-jurídica. Porque ele, de uns tempos para cá, não manda mais nem nos católicos. Daí, as frases atribuídas a B16, quando anunciou sua renúncia, ou logo depois, quando se dirigiu ao mundo todo, e disse que a igreja precisava se reunificar, estava toda dividida, e acabar com a hipocrisia religiosa. Que é um dos aspectos da hipocrisia geral, que nós assistimos nos dias contemporâneos. Então, eu acho que o B16, pela radicalização de suas posições, já bastante conhecidas de todo mundo, ele enfrentou uma espécie de contradição dentro da igreja que ele não conseguiu superar. Ele é um... Ninguém discute a capacidade intelectual dele, né? Ele é um intelectual por excelência, no estilo das posições políticas, filosóficas e até religiosas que ele realmente tem. Mas isso desagrada a muita gente dentro da igreja, porque a igreja católica é a única que tem praticante e não praticante. Isso já é uma contradição. É um conflito, já no meu modo de ver. As outras não têm. Você conversa com a evangélica, eu sou evangélico. Eu sou isso, eu sou presbiteriano, eu sou aquilo. O católico, eu sou católico, mas não sou praticante. Eu sou católico, mas não vou à missa. Ou então eu vou à missa, mas não vou não sei o quê. Então, essas contradições vêm se avolumando, se intensificando. E o Papa não teve como resolver nem encaminhar a solução, porque não é do ramo dele, nunca foi. Ele chegou lá em cima por circunstâncias, talvez até alheias à vontade dele. Se você pega o Papa João Paulo II, que o antecedeu, esse, segundo os escritos, pouco se incomodou com as questões administrativas da igreja. E esse estabeleceu muito mais a relação dele com, digamos assim, os fiéis diretamente, que, segundo ele, era o papel da igreja, da evangelização. Eu acho que o Voitila teve a habilidade política de não lutar em todas as frentes. Em todas as frentes, é. O Hatzinger, ao contrário, priorizou... Lutou em todas as frentes. Exatamente. E a administrativa, muito mais. E aí se colidiu, aí se chocou com os, digamos assim, os articulistas de bastidor, que são os perigosos. Depois a gente fica surpreso com as articulações que existem na política brasileira e no mundo. Reginaldo Asconcelos, qual é a tua perspectiva? São três as teorias para justificar, para explicar a renúncia do Papa. A primeira, aquela aposentatória, que ele realmente, em função da idade, do cansaço, é a teoria do afastamento profissional. Um zelo profissional, a incapacidade de administrar a igreja, ele... Que não é menos verdade. É a explicação que ele deu e que os simples do mundo todo acatam, que ele heroicamente reconheceu a sua... E não é discutível, né? Não é discutível. O pessoal, a própria pessoa, sabe? É, exatamente. A segunda tese é a conspiratória. É de que ele tenha sido pressionado pelas correntes da igreja, pela política interna. Quem defende essa tese conspiratória é a mesma que liga a morte de João Paulo I, o atentado contra João Paulo II, a essa saída dele, essas forças internas da igreja, opus dei, essas correntes que estão dentro da igreja, que o teriam pressionado. Além da doença, que continua prevalecendo ainda aquela questão da idade, da doença. E, se eu não me engano, ele era ligado a opus dele, né? Exatamente. Com outro nome, não sei o que mais era. E a terceira tese é a tese estratégica de sair para fazer o sucessor. Porque a igreja, Arnaldo, a igreja, ela enfrentou três desafios seculares, né? No século XIX, o liberalismo, no século XX, o comunismo. E agora, essa, o que eles chamam, a cultura líquida, né? Essa relativização dos princípios morais, uma coisa muito relacionada à sexualidade e ao casamento, né? A questão... E mais, é o aborto, é a eutanásia, é a sexualidade e casamento. Suicídio assistido. É, toda essa coisa do politicamente correto. A zoofilia também, que já tem campanha para reconhecer a zoofilia. Então, o Papa enfrenta esse desafio, esse terceiro desafio secular. E ele, certamente, quer fazer um sucessor que vá na mesma linha, né? Defender os preceitos históricos da igreja contra o homossexualismo, não contra o homossexual, como eles dizem, né? Entendem o fenômeno, entendem que a pessoa tem essa contingência, mas não querem praticar a homofilia, achar que é uma coisa normal, perfeita e aceitar isso. Então, é a grande luta. Agora, acho que o fim do celibato virá, porque o celibato, Arnaldo Santos, na mesma maneira de entender, é um fator preponderante nessa história da pedofilia na igreja, mesmo do homossexualismo, isso pressiona, porque o sexo é uma força imensa no universo, você não pode refreiar isso. A mente humana não tem essa força de refreiar isso, impunimento. É uma função como outra qualquer. É uma função como outra qualquer. Acho que deveriam poder casar como casam os pastores. Sobre isso, numa das cartas de Paulo, tem uma advertência contra o celibato, dizendo que isso iria prejudicar a igreja. Acho que é. Agora, com relação, você mencionou aí a teoria conspiratória, que nenhum historiador respeita nenhuma teoria conspiratória. Mas, no caso, ele mesmo fez uma referência a isso. Ele deu um sinal. Quando ele falou em divisões e resistências. E eu penso que resistências. De um lado, as questões ligadas à moral privada, próprias do relativismo pós-moderno. De outro lado, uma resistência ligada aos meios financeiros, que dizem que é a mais poderosa dentro da igreja, que são os chamados bastidores. E ele lutou nessas duas frentes. Eu até sintetizo isso numa frase que pode ser grosseira, mas eu entendo assim. Que as igrejas, de um modo geral, tem exceção, lógico, mas a católica enfatiza mais, porque é a mais forte delas todas ainda, ela ameaça com o inferno para vender o céu. E tem uma terceira frente, que é de natureza teológica ou mais ideológica. Que é o pessoal que vinha com o Paulo VI, que vinha com o João XXIII, e que muda a orientação da igreja a partir do João Paulo II. E essas forças que foram derrotadas por um certo momento, não desistiram e continuam fazendo pressão. Bom, eu tenho que fazer o nosso primeiro intervalo. A produção já nos avisa que o tempo, quando nós voltarmos, eu quero colocar, quer dizer, em discussão para vocês, olhando um pouco para a frente, e a partir dessa admissão todos aqui, da influência que ele poderá ter na escolha do próximo Papa, o descompasso entre o que a igreja católica é hoje, que aí se pode olhar sobre todos os aspectos, não só o religioso em si, mas na moral, privada e tudo, com a contemporaneidade. Qual a perspectiva da igreja católica, que tem perdido, quer dizer, significativos contingentes de católicos para outras religiões, em função desse descompasso. Quando voltarmos após o nosso intervalo. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, Canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos nossos convidados, os professores Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues, estamos discutindo a renúncia do Papa Bento XVI. No primeiro bloco, uma análise mais geral sobre as razões, os motivos, vamos agora, então, aprofundar essa discussão, na perspectiva do descompasso entre o que a igreja católica prega, entre o que ela é, sua postura, seus dogmas e a contemporaneidade. Você tem aí uma série de problemas que vocês já mencionaram, alguns deles aí. O aspecto, talvez, mais visível seja essa questão da moral privada que tem, ao longo do tempo, se agravado, mas você não pode deixar de se descurar do que está no mundo contemporâneo, como, por exemplo, a utilização de métodos para a preservação da própria vida. me refiro aqui, no lado sexual, as questões dos preservativos. Você tem hoje doenças sexualmente transmissíveis, dizimando populações, como é o caso, por exemplo, do HIV, AIDS, e você tem aí a questão do planejamento familiar, e a igreja insiste e se opõe a tudo isso. E do aborto, né? Sim, e do aborto, que, segundo, quer dizer, as visões científicas, se trata de uma questão de saúde pública, hoje, em função do número de mulheres que têm morrido porque se submetem a esses abortos clandestinos. Bom, aí você junta isso ao celibato, ao homossexualismo, uma série de coisas. E estes são os desafios, que não são pequenos, para o próximo, digamos, gestor, o próximo substituto de Pedro, o professor Rui Martinho. Qual é a perspectiva da igreja católica diante desses desafios? Essas referências que têm sido feitas pela imprensa aos novos costumes, aos novos padrões de moral, ou a ausência deles como fator de esvaziamento da igreja, me parecem equivocadas. Porque as únicas igrejas que crescem no mundo são exatamente aquelas que têm um padrão moral mais rígido e mais rigoroso. E dentro da própria igreja católica, o único setor que cresce e que realmente é engajado e é praticante, para usar a expressão aqui do Roberto, é justamente o setor ligado aos carismáticos que têm um padrão moral mais rígido. as igrejas frias e mais abertas a uma moral permissiva são justamente as que estão se esvaziando. As chamadas comunidades de renovação, elas são mais rígidas nessas questões que são. E que são as únicas que crescem. São as únicas que crescem. Elas são ou elas pregam? Elas pregam. Pregam e são. Pregam e são. Embora não signifique que entre elas não existam transgressões. Existem transgressões, mas as transgressões são encaradas como falta, como erro e são objeto de exortação. O que não sinaliza permissividade. Permissividade é quando a conduta nem é considerada transgressão. É considerada como uma opção ou como um direcionamento. Então, as igrejas fundamentalistas, vamos dizer assim, sem nenhum sentido de radicalismo político, fundamentalismo no sentido de ter um fundamento, um fundamento de fé, seja numa escritura, numa revelação ou mesmo numa profecia. Então, esses grupos são justamente os que crescem. Parece que a sociedade precisa transcender a finitude. Os indivíduos precisam transcender a própria finitude. E quando o indivíduo é entregue aos seus impulsos e às suas pulsões de vida, ele fica encerrado na sua finitude. O hedonismo encerra o indivíduo na própria finitude. e a transcendência não. A transcendência coloca algo que está além do próprio indivíduo, acima dos seus impulsos individuais e pessoais. As igrejas que crescem têm isso. Por outro lado, não é de uma igreja, não é papel de nenhuma igreja buscar representatividade. E me surpreende que pessoas ligadas a partidos de convicção que não aceitam a representatividade porque acham que o povo e a maioria não têm consciência, têm falsa consciência ou é alienado, sejam justamente os grupos que querem que a igreja tenha uma postura de representação. Ah, se os novos costumes são assim, então a igreja tem que ir onde a vaca vai e o boi vai atrás. Quer dizer que se a sociedade está caminhando em uma direção, a igreja tem que ir atrás. Não. Assim como os partidos de convicção que são igrejas civis ou políticas, as igrejas eclesiásticas têm um papel messiânico, um papel missionário e reservando a si a condição não de ir atrás, não de ser representante da sociedade, do povo ou dos costumes, mas de ser representante de uma revelação e de ter um papel missionário que é um papel dirigente, assim como os grupos de convicção política se dizem dirigentes sindicais e não representantes. Eu vi uma vez o Miguel Arroio dizer em um auditório aqui em Fortaleza, se você for fazer o que o sindicalizado quer, ele vai reivindicar o macacão novo. Você tem que fazer alguma coisa que nem está na consciência dele. Isso vale para as igrejas. Então, as igrejas têm que ir contra mesmo os costumes que entram em conflito com o que elas consideram a revelação. Elas perceituam. Reginaldo Vasconcelos, qual é a sua perspectiva? Porque o fato é que a igreja católica, mesmo se mantendo nessa posição que o Rui defende aqui, ela tem perdido contingentes e mais contingentes no mundo inteiro para outras religiões e isso, em função dessa posição, isso a tem preocupado. tanto é que não é à toa que o próprio Papa João Paulo II tentou de todas as formas essa aproximação mais direta com a população no sentido de fortalecer mais, digamos, o espírito católico, religioso e permanente. E não é à toa a proliferação e o aumento das outras religiões, exatamente trazendo contingentes como diz da igreja católica. É, Arnaldo, mas se a gente observar, não é o rigorismo moral da igreja que provoca essa evasão, não. Porque as igrejas evangélicas também são muito rigorosas em termos de padrões morais, também não aceitam o homossexualismo, não aceitam uma série de coisas e parece que não é bem por aí. A migração está sendo das igrejas permissivas para as igrejas que têm um código de ética mais rigoroso. Exato, talvez seja essa hipocrisia religiosa que o Papa denuncia que faz com que as pessoas que têm necessidade de religiosidade, querem um fanal, querem um farol ideológico do ponto de vista religioso, procurem alguma igreja que tenha uma linha de ação mais definida. A igreja, como a gente sabe, os padres cada vez mais acusados de desvios, etc. Então, as pessoas migram. Agora, também tem a questão do popularismo. Nós vivemos um tempo de popularismo. Antigamente, um homem que trabalhasse no rádio, um radialista, como você foi, no rádio mesmo em si, ele tinha que impostar a voz, ele tinha que falar um português mais escorreito, para quê? Para puxar o inculto, para estimular o inculto a se instruir. Hoje em dia, o sujeito, quanto mais popular, até a música, quanto mais, menos culto, quanto mais foi ao encontro da contracultura, da coisa popularesca, mais vende para a publicidade, mais está valorizado. Então, as igrejas evangélicas exploram um pouco essa coisa do popular, com aquelas canções, aquelas músicas, aquelas festas, que na igreja católica não tinha, era mais rigoroso, até alcancei o latim, a missa em latim e tal. Mas, pelo rigorismo moral, acho que não, não é por aí. Pelo contrário, eu concordo com o Rui. Por outro lado, as igrejas não são instituições democráticas, são instituições ligadas ao transcendente. Elas não têm que ter maioria, nem tem que ter, não adianta ter um grande contingente de não praticantes para usar uma categoria que o Roberto usou. É muito melhor ser uma igreja pequena com uma membresia praticante. Mas a igreja católica não pensa assim, tanto é que ela é a maior do mundo e insiste em continuar sendo e faz de tudo para não perder. Então, essa maioria tem sofrido defecções hoje. Porque desde que a liderança do cristianismo no século IV cedeu a tentação do poder político fazendo um acordo escandaloso com o Império Romano e entregando a igreja ao imperador Constantino V no concílio de Nicea no ano 325, que a igreja deixou de ser cristã para ser católica, até o nome mudou. e passou a ter uma preocupação que é política, não é eclesiástica. Essa preocupação de maioria, de poder, mas essa preocupação não é religiosa, é política. E é isso que está dando errado. Roberto Batis Rodrigues, a renúncia de Bento XVI e a perspectiva da igreja católica dependendo do futuro substituto de São Pedro? Eu não posso discordar dos meus colegas. Primeiro, que eu não tenho capacidade para tal. Eu sou, nessa aí, eu quero dizer uma coisa que eu vejo nas missas que eu vou de sétimo dia ou mesmo de Assam, domingo, que eventualmente eu posso ir e tal. Mas, na verdade, a grande maioria dos assistentes, por exemplo, das missas não está nem aí para a missa. É conversando, é contando isso, aquilo, é anedota, é discutindo política, principalmente os que chegam atrasados e ficam nos últimos bancos da igreja ou lá fora, nos antigamente chamados patamares. Então, eu não sei realmente o que está acontecendo. E eu não vejo, por exemplo, esses movimentos a que se refere o Rui, que realmente existem como reação ao caos aparente. O Charmão nasceu no Ceará pois eu já ia falar no Charmão, no Charmão e outros que representam, não é a minoria mais não, muita gente dentro do Charmão e de outros praticam aquilo que o B16 está referindo, a velha hipocrisia. Então, eu acho que, embora a igreja não tenha, não deva ter o cunho político, partidade, representatividade, mas, de uma certa forma, como ela está organizada e funcionando hoje, ela representa, não politicamente, mas ela representa uma realidade social. Porque o que eu vejo por aí é hipocrisia mesmo. Agora, eu separo a igreja da religião. Muitas vezes, a pessoa religiosa não quer saber da igreja, pelas distorções na prática da igreja. e tal. Isso é que eu vejo, há um contingente muito grande hoje de pessoas, pobres e ricas, que são religiosas, mas não querem vir com nenhuma igreja. Então, eu não sei dizer se a maioria está indo por... O que acontece com o pessoal que não está na católica ou na cristã, é apenas uma meia realidade. Porque a igreja católica ainda é a mais forte. ela está perdendo adeptos quanto a sua instrumentalidade, a sua dinâmica. Mas, ainda continua sendo a igreja maior. Me permite uma observação. Primeiro, a preocupação de uma igreja deve ser ser mais forte? Não. Ou ser mais fiel a uma revelação ou a uma origem que ela diz ser divina? Não, ela é... Se ela quer ser fiel a uma origem divina, não pode servir a dois senhores. Ou serve a origem divina ou serve a força social, política e cultural. Não, e na verdade, o que é a igreja... Por outro lado, me permitam só mais uma reflexão. A quem ele se referiu quando falou em hipocrisia? Se referiu aos fundamentalistas do Charon e de outros grupos? Ou se referiu aos politicamente corretos que têm um discurso agnóstico e secular, um discurso culturalista, invocando o nome de uma igreja a qual não correspondem da sua origem? Isso eu não sei dizer. É preciso ver isso. Realmente não. Pela postura dele, pelos discursos dele... Ele falou genericamente, né? Pela postura dele, é mais provável que ele tenha se referido a esse outro lado. Pode ser. Porque, para ele, fiel é quem segue o tradicionalismo religioso dele. É difícil interpretar. Mas o que as pessoas buscam, na verdade, é essa coisa de céu, de não morrer. Porque todo mundo morre de medo de morrer dizendo que não tem medo. tanto que eu tenho um colega de faculdade que ele dizia, se dizia ateu, ele dizia, você é ateu mesmo, não acredita em Deus? Só quando eu estou muito doente é que eu acredito. Então, muita gente é assim. Essa que é a realidade. Mas as corporações humanas... Fazendo a mistura da igreja com a religião. A religião é boa e a organização religiosa termina ali, termina medrando o defeito, termina... O vício vai ser... Porque é humana, né? É, a coisa humana. Vocês vejam que uma... Pode ser infalível também. Uma coisa benemérito, uma coisa importante como a Cruz Vermelha Internacional. No Brasil, há seis meses atrás, se constataram desvios imensos por causa dos administradores, das pessoas. Do ser humano. Do ser humano. Eu vou fazer mais um intervalo e, quando voltarmos, vamos, então, tentar, no exercício aqui de compreensão do momento, percebermos um pouco o resultado do que o conclave vai decidir. Isso porque, segundo as últimas informações, o Papa Bento XVI poderá, pelo menos, estar sendo aconselhado a mudar, digamos assim, o estatuto, como chamar assim, do Vaticano para antecipar a escolha do futuro pontífice, já que a Igreja Católica, a partir do dia 28, quer dizer, a partir de sexta-feira, não terá mais o chefe, digamos, institucionalizado, assim dito. E aí, a ideia era que se fizesse o mais rapidamente possível. e aí tem vários movimentos desse instante para se escolher um Papa da América Latina, aí entram aí os brasileiros, quer dizer, até numa certa campanha ufanista, aqui eu estou percebendo no Brasil. Por outro lado, tem muito forte o canadese, que já, que fala português, porque já morou aqui na América Latina, mas, como se sabe, a prevalecer o que disse o Papa, as entregas, as disputas e as hipocrisias, os italianos, que são a maioria, quer dizer, deverão, portanto, ainda prevalecer. Mas vamos observar, vamos analisar no próximo bloco. Um instante só e a gente volta. Qual a perspectiva de um brasileiro ser, digamos, o chefe da Igreja? Um instante só. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF TV, Canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje, com as participações dos nossos convidados colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues e estamos discutindo, obviamente, a renúncia do Papa Bento XVI e suas consequências para a Igreja Católica, para o catolicismo, enfim, no mundo. E nesse terceiro bloco vamos então tentar aqui refletirmos um pouco sobre o próximo conclave. Eu não tenho os números de cabeça, mas eu sei que é composto de mais de 80 cardeais. Desses, uma boa parte já ultrapassa, a grande maioria já está acima dos 70 anos. são raros os que têm menos dessa idade. Os movimentos hoje é para que seja escolhido alguém da América Latina ou até um africano que está muito bem cotado, embora já tenha alguns movimentos, mas o fato é que os europeus são maioria, principalmente os italianos, e a tendência é que fique efetivamente por um europeu. A influência do Papa Bento XVI na escolha do futuro é inegável, a partir, inclusive, da antecipação da data do conclave se assim se materializar, embora ele, Bento XVI, tenha dito em uma das suas primeiras palavras oficiais pós a renúncia que não pretendia interferir. Isso está dito textualmente, mas é difícil se imaginar. Vamos então aqui botar isso em discussão. Martins Rodrigues, qual é a sua, você como um pecador convicto e praticante... É provável que essa frase de que ele não vai interferir seja outra hipocrisia. Eu não acredito que ele não interfira. Não sei se diretamente ou por intermédio dos canais competentes, mas que vai influir, vai. E dificilmente a Europa vai abrir mão, tendo essa maioria esvagadora que tem nos conclaves. agora a antecipação, embora ato político do próprio Papa que está deixando, mas eu acho que é boa porque evita uma série de problemas que já... Evita aumentar as divisões, as disputas. É, aumenta. E a vacância mais prolongada. Então, agora eu não acredito, mas tudo é possível, não posso dizer que é impossível, mas eu não acredito na eleição de um brasileiro, não. Eu acho que vai sair para a Europa mesmo. Se der a lógica, mas isso aí é como futebol, não tem lógica. O professor Rui, na perspectiva histórica, sob a luz da moral e dos costumes, a América Latina é muito mais flexível, é muito mais aberta, principalmente o Brasil, do que a Europa. isso é muito claro. Se existir dentro da cúpula da igreja uma preocupação com aproximar um pouco mais a igreja do mundo contemporâneo, assim chamado, obviamente a manutenção de um europeu significa não acontecer, não haver este avanço, pelo menos teoricamente. Às vezes se é surpreendido, não é por isso. Qual é a sua percepção nesse instante? É muito possível. Quem quiser saber, só um... O momento é muito oportuno para a indicação de um filme. Quem quiser saber o que é a igreja católica e como se escolhe e como se escolhe um Papa, são todos que se escandalizam com a política brasileira, assistam um filmezinho chamado Conclave. Este é o título do filme. Eu vou fazer uma propaganda aqui gratuita. Lá os senhores vão ver o que se passa nos bastidores, o que antecede a famosa frase precedida da fumaça branca a Bemos Papa. Eu acho que você tocou no ponto central da questão. Aí, pela metade do século XX, os cardeais que dirigem a igreja fizeram um diagnóstico de que a sociedade estava se secularizando e que as igrejas que preservassem uma identidade eclesiástica iam ficar pregando no deserto. E foi o que fizeram no Conselho Vaticano II, que, com todas as letras, disseram que iam secularizar a igreja. Significa que vai ficar mais pragmático, mais materialista? Não, vai tentar se aproximar dos costumes contemporâneos. Mas, depois disso, é que começou a evasão de fiéis. E uma parte da cúpula da igreja entendeu que esse caminho estava errado. Até porque observou que eram aqueles grupos que nós referimos há pouco, os grupos fundamentalistas, que são os únicos que crescem. e essa cúpula que antes enxotava os carismáticos e cortejava a política secular da teologia da libertação, inverteu o jogo. Passou a desprestigiar e até a repudiar a teologia da libertação e a mimosear os carismáticos. Não sei, essa luta continua entre essas tendências. Se a tendência secularizante, que é muito forte na Europa, prevalecer, aí puderá sair um papo europeu mesmo. Porque você lembrou muito bem, o Brasil é que é maconãímico, mas as teorias libertárias vêm da Europa. Foi na Europa que começaram a legalizar aborto, que começaram a legalizar eutanásia, que começaram os casamentos de pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, essas coisas vêm da Europa. Então, a igreja holandesa principalmente, mas hoje também, a igreja que era muito conservadora, que era espanhola e até a italiana, está adivindo essas coisas. Com muitos aspectos. Mas, poderá dar também uma tendência de apostar nas posturas transcendentais. E aí, eu não sei de onde viria. Talvez da Alemanha, do mesmo grupo do Ratzinger. e poderá dar um grupo que não é uma coisa nem outra, que é o grupo das finanças, da administração, que é um grupo muito forte, parece ser o grupo mais forte da igreja. Ser o que chama máquina de triturar papas, que é a burocracia do Vaticano. Se sair esse terceiro grupo, é possível que dê um italiano mesmo. regional do Vosso Conselhos, qual é a sua interpretação? Pelo que nós estamos lendo, acompanhando, é evidente que é muito difícil, porque nem pertencemos à igreja. Eu, pelo menos, não tenho a menor intimidade. Aqui todos temos a menor intimidade com a igreja. Somos não praticantes. Eu sou católico, apostólico, cearense. Como eu fui batizado, isso é como a maçonaria. Você não sai nunca. Eu deixei, mas não fui deixado. Fica difícil para a gente fazer qualquer análise, a não ser a partir do que nós estamos lendo pela mídia mundial. Eu acho que a escolha, o fator preponderante na escolha, vai ser a pessoa do escolhido. E essa questão da nacionalidade é um fator sentimental que a imprensa explora e a vaidade dos países. Eles exploram localmente, né? É, o bairrismo dos países é natural. Um dia desse, o garoto de Sobral se revelou um gênio, passou no vestibular com destaque, todo o povo sobralense assumiu para si aquela glória. Isso é natural, é bonito. Mas eu não vejo isso como um fator preponderante, importante. Não vejo que o Ratzinger tenha de alguma maneira ajudado a igreja na Alemanha. O país que mais contribui financeiramente para o Vaticano não é os Estados Unidos, não se fala em Papa americano. Eu acho que a pessoa e as correntes às quais ele está ligado... Se fala vetando o cardeal de Los Angeles, que é, segundo as denúncias, aquele que mais omitiu, que mais ocultou, protegeu pedófilos nessa última crise. Então, a igreja americana está muito desgastada. Eu acho que, então, as características pessoais e as tendências que ele demonstra dentro do barco do Vaticano é que vai determinar... Acho que não tem nenhum brasileiro nesse Estado. Sem dúvida, é isso mesmo. Agora, a nacionalidade pode servir como um aceno às massas. Sim, e o comportamento do Papa, a cultura que ele traz do seu país influencia-se. Fala muito o Papa como um alemão. Você veja, por exemplo, essa surpresa... A origem polonesa do Wojtyla foi marcante. Foi marcante. Eu acho que sim. Lá dentro vai se revelar, mas a escolha não recai sobre isso. Você veja, por exemplo, que a pragmat... O pragmatismo. O pragmatismo, o comportamento pragmático do alemão foi muito frisado. Olha, essa surpresa que todos nós tivemos com a renúncia me parece que fosse surpresa dentro do clero, não, Arnaldo. O Papa, o cardeal Ratzinger, ainda soube João Paulo II, foi quem redigiu o artigo do Código Canônico, do Direito Canônico, que regulamentou a renúncia. Ele quebrou uma escrita de 600 anos, mas a renúncia está regulamentada por um artigo escrito por ele. Ele tem cultuado o último Papa que renunciou, ele tem visitado o túmulo, tem falado nisso, ele deu sinais à igreja. Me parece que tudo está muito coordenado. Há muito tempo, parece que... Pragmaticamente, ele como alemão, ele está conduzindo as coisas da forma objetiva. Esse é o aspecto que eu queria, que eu quero colocar na segunda metade desse último bloco para vocês, que é um tanto quanto um esforço de construção ou reconstrução de uma biografia de um Papa, porque tem esse pragmatismo, isso, marketing na igreja também existe, só para deixar isso bem claro. Gregório VII foi o último Papa a renunciar em 1415, portanto, 598 anos. O Papa João Paulo II, mas só depois é que se soube, que só depois é que foi revelado, por duas vezes visitou o túmulo, rezou, orou demoradamente para ele. Isso agora se revelou. Você chamou de sinais de que ele poderia vir a renunciar. Eu acho que o clero acompanhado. Isso é um simbolismo muito forte, mas isso não se sabia. É verdade. Eu percebi isso. E soube agora. Ora, um Papa que sucede, João Paulo II de um pontificado de 28 anos, ele com apenas 8 nesse, no seu período. Sob sua responsabilidade, sob sua administração, explodiram os dois maiores escândalos, porque o Papa João Paulo II, para o bem e para o mal, embora tenha sido um dos mais conservadores, que foi quem mais afastou bispos da igreja, rechaçou a teoria da libertação, mas ele foi de um carisma tão grande que ele comoveu o mundo. Ratzinger, naquele estilo mais intelectual, ao contrário, recebe os dois grandes escândalos, um financeiro e um sexual, os maiores, não foi capaz de, portanto, estabelecer essa relação carismática que o João Paulo II tinha, corria o risco de sair da igreja num obscurantismo, sob o ponto de vista da visibilidade mundial. essa renúncia também não é um esforço, um gesto político, um gesto, isso, cheio de simbolismo para atrair exatamente o que já estão angulando agora. Esse é um gesto de desprendimento, esse é um gesto para que a igreja possa se modernizar com alguém que pense de uma forma mais aberta. Rui, na perspectiva histórica, eu queria te referir sobre isso. Eu penso que o Ratzinger não teme a obscuridade porque ele se afirmou muito como pensador, como teólogo, como intelectual, ele deixa uma obra extensa sobre isso, né? E ele pode estar tentando realmente reformar a administração da igreja, que é a única coisa que se pode mudar numa igreja, não se pode mudar da doutrina, se mudar deixa de ser a mesma igreja, né? Então, e a igreja já mudou várias vezes, inclusive a instituição do papado, depois que a igreja adiriu ao Império Romano, no Conselho de Nicéia, porque até Nicéia não tinha um Papa. Não vai se dizer que Pedro era Papa, não vai se dizer para boi dormir, o que tinham eram os patriarcados, tinha um patriarcado em Alexandria, tinha um patriarcado em Roma, tinha outro patriarcado em Laodiceia, tinha cinco patriarcados. E mudaram e unificaram, era do interesse do Império Romano unificar as coisas para manter, tentar, o Império já estava decadente e eles tentavam salvar o Império. Existe um patriarcado nas igrejas. E o Leste, que o Império Romano não conseguiu unificar, o patriarcado do Leste continuou separado. Mas, ele pode estar tentando reformar isso. Agora, Arnaldo, aos brasileiros que estão torcendo para que um Papa brasileiro seja eleito, eu vou usar uma frase que se usa na área, uma frase católica. Santo de casa não obra milagre, deixem eles elegerem o melhor, que não é necessariamente, não tem que ser necessariamente um brasileiro. se bem que estamos falando aqui em outras palavras de corporativismo, espírito de corpo, bairrismo, corporativismo geográfico, digamos assim, América Latina, Brasil, África e tal. Mas, por outro lado, o que deve prevalecer é o mesmo espírito de corpo, o mesmo bairrismo italiano que deve prevalecer, ou europeu, se quiser nos estender. Se formos olhar assim, então vale, o que vale para cá, vale para lá. Se bem que, eu acho, como o Reginaldo, que é muito relativo a essa questão do bairrismo, o que importa mais são os laços com os grupos articulados, que são as tais divisões que ele referiu. Digamos, se sair um italiano, não é por ser italiano, é porque os italianos dominam o grupo da administração das finanças. O último brasileiro efetivamente cotado para ser papo teve, inclusive, dois votos, se não me falha a memória, foi do Aluís Lochaida, que tinha sido assim bispo aqui, inclusive. E foram dois votos, sou traído aqui pela memória, que ele obteve. Ele mesmo é mais um, não é? É, então, não, embora ele tenha dito que não tenha votado, depois declarou que não votou. Ele próprio. Mas, como eu ia dizendo, o último brasileiro. É, como eu ia dizendo, se sair um italiano, não é por ser italiano, mas por ser ligado ao grupo das finanças. Agora, se sair um africano, pode ser um simbolismo. Digamos, a igreja pode querer simbolizar que não é uma panelinha europeia ou que está prestigiando o terceiro mundo, que não é etnocêntrica. Pode querer haver um gesto simbólico. Os calcanhares de Aquiles, no momento da igreja, é essa questão das finanças. Foi do escândalo do Banco Ambrosiano, que tinha que era, o Banco Vaticano é quem era o grande investidor. Se esses escândalos tiverem enfraquecido o grupo da administração financeira, fica difícil sair um italiano. Sim, se bem que, quando foi demitido o último presidente do Banco do Vaticano, que era um alemão, da confiança do Papa Bento XVI, ele foi demitido pelo italiano e agora o Bento XVI, mesmo já tendo renunciado, nomeou um outro conterrâneo, na semana que passou, um outro alemão para o Banco. É, se conseguisse um critério profissional, ele é muito habilidoso nessa área financeira, nessa área bancária, mas já se fazem críticas que ele estaria ligado a atividades que a igreja católica não abona, que não sei se é turismo, diletantismo turístico, fabricação de armas. Olha, o Ocidente vive um momento parecido. O grande escândalo do Banco Ambrosiano é que descobriram que ele financiava a fabricação de pílulas anticoncepcionais, etc. O Ocidente vive um momento, que eu conversava com a professora Maria Helena, ela concordava com isso, professora da Universidade Nova de Lisboa. O Ocidente vive um momento que cabe uma analogia entre esse momento e a queda do Império Romano. O Ocidente está decadente do ponto de vista financeiro, quando do ponto de vista da capacidade produtiva pelo aporte tecnológico, ele está no auge. As economias da Europa e dos Estados Unidos nunca tiveram uma capacidade produtiva tão grande. Mas está decadente por motivos ligados à cultura. É uma decadência da cultura ocidental. E isso se reflete nos costumes, na licenciosidade, quando há uma decadência de cultura. Quando isso aconteceu com o Império Romano, a igreja que predominou foi uma igreja que se opunha aos costumes. A igreja medieval veio se opor à licenciosidade do Império Romano. E se eles tiverem essa lucidez, essa percepção histórica, talvez venha... E aprender com a história, né? Venha um arrocho ainda maior. Talvez possamos dar um passo atrás. Se eles não fizerem isso, quem puderá fazer isso? Nós puderemos ter uma idade média islâmica. É uma boa tese. Porque a Europa vai se islamizar. Bom, e a propósito, já que você falou só como última informação, é a segunda maior religião hoje no mundo. A primeira é católica, com 32%. A segunda são os muçulmanos, com 18%. Esse é um dos encantos do capitalismo. Cresce na Europa em progressão geométrica. E com essas colocações, rogando aqui, nas nossas poucas orações, de pecadores convictos que somos. Rogando, obviamente, que a igreja encontre o melhor caminho. Obviamente, escolha a pessoa mais indicada para conduzir este rebanho. e nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública e Televisão Cearense, com um convite para você, assinante, para um próximo programa. Muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri